Música Os esforços do governo federal para reduzir os gastos de custeio administrativo com a máquina pública provocaram uma redução de 7,5% no que foi gasto este ano até o mês de agosto na comparação com os oito primeiros meses de 2014. Os gastos caíram em várias áreas. A redução com o consumo de materiais e manutenção de órgãos públicos federais, por exemplo, foi de aproximadamente 15%. Já na categoria passagens aéreas e diárias, a queda foi de cerca de 35%. Segundo o Ministério do Planejamento, esse resultado é fruto de várias inovações na administração pública federal, como, por exemplo, a centralização da compra de produtos e serviços por parte do governo federal. De Brasília, João Pedro Neto. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.